Olá amigo apaixonado pela fotografia, seja muito bem vindo aqui ao canal, eu sou o Frank Amargo hoje quero mostrar para vocês as duas câmeras lançadas pela Canon, oficialmente foram lançadas ontem, ontem eu tive algumas atividades a nível de saúde, não pude estar aqui presente, mas hoje eu estou presente e estou completando aí os vídeos que mostram tudo sobre as duas câmeras, vocês podem olhar os vídeos e tirar a conclusão se vocês acharam uma boa, se não acharam, eu particularmente gostei muito da R8, achei uma câmera muito boa pelo preço que está, 1400 dólares e também pela qualidade que ela apresenta, mas como Nikonzeiro posso dizer para vocês que a Nikon vai lançar a R5 nova, a R6 3 nova, a R7 3 nova, a R8, vem muita coisa boa aí, tá? e com aquela coisa de que você que é Nikonzeiro vai querer continuar com a Nikon, mas de qualquer forma essa câmera R8 está muito boa, se você usa a Canon ou se você quiser usar, pode comprar porque ela está muito boa com um preço muito bacana, então eu vou deixar vocês assistindo os dois vídeos publicitários da Canon mostrando as duas câmeras, primeiro a R8 e na sequência a R50, vamos lá? Então vamos lá! R8 e na sequência a R8 e na sequência a R8, vamos lá! R8 e na sequência a R8. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto